Até o próprio dono, aí vai, fica a dica pra vocês, é verdade, é verdade, agora a operação conjunta das polícias da Bahia e do Espírito Santo garantiram a prisão do Wolverine, é, o Wolverine foi preso, mas não é o personagem não, é um outro Wolverine, que era um criminoso conhecido como Wolverine, né, ah lá, é o Daniel do Santo Silva, apelidado como um dos lendários integrantes do X-Men e um dos foragidos mais procurados do estado do Espírito Santo, foi preso aí nessa casa, deu trabalho pra polícia chegar nele, o cara tentou fugir pelo telhado, mas foi capturado pela polícia, ligação com o tráfico de drogas, chefão de organização criminosa, casa caiu literalmente até o telhado pra ele, caiu, ele foi tentar fugir da polícia pelo telhado, a polícia catou o cara, né, catou o cara, girando o noticiário, nós vamos dar notícias de todo o Brasil, trazendo um motorista impedido.